E então aqui estamos para mais uma história transcendental. O pai chega para o seu filho e diz, filho, arrumei a mulher perfeita para você. E o filho fica todo indignado. Como pai? Eu tenho que casar com a mulher que amo. Não com a que você me impõe. Mas essa aqui é filha do Bill Gates. Ah, eu topo. Então, que bom. Aguarde. E ele foi lá no escritório do Bill Gates. Seu Bill Gates, encontrei um assistente, um secretário para você que é sensacional. O Bill Gates olhou para ele e disse, você é louco? Como eu que arrumo meus funcionários? Ainda mais para um posto desse. É, mas esse aqui, ele é vice-presidente do Banco Mundial. Nossa, um cara desse tipo? Eu quero. Eu vou trazer ele para você. Aí ele foi procurar o presidente do Banco Mundial. Bateu na porta e disse, olha, eu sei que você está precisando de um vice-presidente. Eu tenho a pessoa certa. Mas quem é você? Como você tem essa pessoa certa? O cara é o gênero do Bill Gates. De o quê? Gênero do Bill Gates? Quero para ser meu vice-presidente. Existem negociações que são difíceis. Mas se você for inteligente, conseguirá aquilo que almeja. Pense nisso. Tudo está em como você expõe o produto que você tem e como faz para conseguir um bom negócio. Nos vemos no nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri